Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos ao Cabine Literária. Eu não escrevi roteiro, vou estar falando assim com vocês, pensando no que eu estou falando. Então vai ser uma coisa mais papo livre, bate-bola, jogo rápido. Então, bear with me. Então a gente vai ter resenha de Dark Eden, logo depois da vinheta. Dark Eden é um livro de 2011, escrito pelo autor Patrick Kerman, e foi lançado aqui no Brasil em 2012 pela editora Gutenberg. E fala a respeito de um garoto chamado Will. O livro não vai te dar muito contexto a respeito de que mundo ele está vivendo, o que está acontecendo em questão de onde o ser humano avançou tecnologicamente, qual é o ano que está se passando. Então, assim, o que dá a entender é que você sentir medo de algo é uma fraqueza. Você sentir medo de algo é visto como uma doença. Principalmente quando você sente medo de algo profundamente. Então o Will é um menino que tem um medo que você só vai ficar sabendo muito mais pra frente, assim. E ele vai em sessões de psicologia com uma doutora pra tentar resolver esse problema que ele tem. Os pais dele levam ele lá e ele está há anos fazendo terapia. E aí a doutora fala, olha, eu estou tentando te ajudar, mas você não está querendo muito ser ajudado. E pra isso existe um lugar que se você for, você vai ser curado. E junto com ele, iriam mais seis outras pessoas, também pacientes dessa doutora, que também tem seus medos específicos. E esse lugar é o Forte Eden. E por isso que o livro se chama Dark Eden. Porque é o Forte Eden. Faz sentido? Inicialmente, quando eu estava lendo esse livro, eu estava muito perdido, porque ele muda um pouco de formato em algumas questões. Ele começa como se fosse uma entrevista dele com a psicóloga. E depois é narrado direto por ele. E ele conta como ele tem uma obsessão em ouvir coisas. Então ele chega a roubar os arquivos de áudio das sessões dessa doutora dele. Inclusive dos outros pacientes. E pra ficar ouvindo. Não que ele queira, tipo... Você vai cortar meus ears, né Danilo? Espero que sim. Não que ele queira invadir a privacidade dos outros. Mas, assim, o fato dele poder ouvir, dá mais segurança pra ele. Principalmente porque os pais dele concordaram em levar ele pra esse Forte Eden e tudo mais. Então ele tá, tipo, com medo de ir. E ele não sabe o que ele vai ver lá. Mas ele sabe que ele vai estar com essas outras seis pessoas. Então por que não conhecer essas outras seis pessoas ouvindo as sessões deles? Então a partir do momento que eles se encontram, ele já sabe quem é quem lá. Enquanto os outros não tem a menor ideia de quem é quem. Tipo, quem é você? Eles estão se conhecendo, entendeu? Oi, prazer. Eu sou Will e tudo mais. Mas não. Ele já sabe quem é cada uma dessas pessoas. E mais do que isso, ele sabe qual que é o medo de cada um deles. E isso é uma coisa que eles só vão compartilhar um com o outro. Do mais pra frente, quando você tiver confiança, né? Você não vai sair e falando, tipo, Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu tenho medo de aranhas. Não, entendeu? Principalmente em um mundo onde o fato de você ter um medo, uma fobia, é visto como uma grande fraqueza, como uma doença. Então leva tempo até construir essa confiança. Mas o que que acontece? Daí eles vão pra esse Forte Eden. E lá vai ter toda essa sessão de terapia, essa cura milagrosa. Eu não vou contar pra vocês, porque eu não quero dar spoiler nem nada. Mas o desenvolvimento do livro funciona bem. Como é que eu posso dizer? Você... É tudo visto pelo ponto de vista do Will. E ele tem uma certa maneira de saber o que tá acontecendo com os outros. Entendeu? Eu não vou... Não é bem spoiler, porque... Ai, eu não sei. Como é que eu posso explicar pra vocês? Ele encontra uma sala onde ele consegue assistir o que os outros estão fazendo. Portanto, ele tem essa visão. Então, através da visão dele, a gente tá sabendo o que tá acontecendo no Forte Eden. E daí você vai ver, tipo, a cura funciona. Mas tem um Q por trás. E isso eu não posso falar o que é. E o livro vai bem. Você vai ficando curioso a respeito de como as pessoas vão sendo curadas. O que que tá acontecendo no Forte Eden. Qual que é o segredo do Forte Eden. E daí você lê aqui atrás na capa, né? Somos sete desconhecidos. Ninguém pode nos achar. Mentira. Todo mundo sabe onde eles estão. As seis pensam que a cura irá funcionar. Mas eu, somente eu, sei a verdade. Este lugar irá não destruir. Mas assim... É num... Whatever, sabe? Isso aqui tá tudo errado. Daí você vai lendo e você vai ficando curioso e... O livro funciona. Entendeu? Não vou negar isso. Teve um momento que eu falei, sabe? Tipo, nossa, tá desenvolvendo muito legal. Os personagens, por mais que você não consegue estabelecer uma afinidade com esses personagens. Você quer saber, tipo, qual que é o medo de cada um. Que que foram os passos da Sakura. Quem que são os doutores que trabalham lá. E qual que é o grande segredo do Fortini. E daí você chega no final. E o final não. Entendeu? Sabe aquele final que estraga o livro? Vê o que aconteceu. Porque tem gente até que pode ser que goste. Tem gente que não. Mas é uma coisa que tava tão fora de tudo que você tá esperando. Que não é que nem o Dan Brown. Que você já sabe que vai virar algo e que vai ser algo fantástico. Não. Aqui foi algo que você não tava esperando. Mas foi algo tão além. Tão além do que o livro mostra. Que você só fala, tipo, o quê? O quê? Sério? Como assim? Daí você vai lendo a explicação e não te convence. Então eu não fiquei convencido com o final desse livro. Eu achei, tipo, putz, que livro legal. Tá desenvolvendo bem. E daí chega o final e foi como se uma guilhotina. Tivesse passado pela minha diversão. Entendeu? Ah! Poxa, que pena. Fora o Will, o livro tem por volta de outros... Oito personagens, mais ou menos. E nenhum deles é muito bem explorado. Ainda tem uma tentativa de romance. Mas assim, não é nada que você vá ficar focado durante o livro. Porque é bem raso. O autor pega mesmo mais a parte de tentar explorar os medos. A edição que fizeram aqui no Brasil ficou muito bonitinha. Essa capa aqui brilha. A capa mesmo é muito legal. E o livro, o começo de cada capítulo, possui ilustrações e cores diferentes. Essas ilustrações, inclusive, ilustram o que é o medo de cada um. Então eu não vou mostrar pra vocês. E se vocês tiverem um livro aí, seria legal se vocês não olhassem mais pra frente. Porque, né? E é isso. Tipo, posso ser muito sincero? Depois que o livro acaba, você ainda tem um pós-fácil. É assim que pronuncia, Daniel? O pós-fácil? Você tem um pós-fácil que tem que explicar um pouco mais o que foi aquele final. Então, sabe, se você tem um final e depois você precisa acrescentar páginas pra tentar justificar o porquê o final foi daquele jeito, você sabe que já tem alguma coisa errada, né? Então o autor deveria ter pensado nisso. Patrick Carman, você merece se precisar um pouquinho com esse final, viu? Confesso. Mas, assim, a maneira que você escreve é decente. Então fica essa dicotomia. Outra vitória desse livro foi que algumas ilustrações que tem aqui dentro são servem de referência pra você entender algumas coisas que ele explica. Então ele tem alguns mapas como se fosse aquele negócio de folheto de prédio que te entregam na rua. Tipo assim, ó. Então você tem uma noção, tipo, quando ele fala Ah, ele tava no quarto e tal, você sabe onde ele exatamente tá. Então ele dá esse auxílio pra sua imaginação. Inclusive, alguns apetrechos que ele comenta são levemente desenhados. Então fica legal pra você conseguir se inserir nesse universo. No geral, o Dark Eden até conseguiu me divertir bastante. Por mais que esse final tenha sido extremamente decepcionante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar três troninhos pro livro com a recomendação de, tipo, leia e se prepare pra um final. E espero que você goste de uma coisa bem absurda. Assim, absurdamente absurda. Pra você poder realmente gostar desse livro. Então obrigado por acompanhar até aqui. Tentei fazer uma coisa mais dinâmica, mais decoração. Então não sei se vocês gostaram, mas espero que tenham gostado. Então se vocês gostaram, vocês clicam em gostei. E se você for novo no canal, você se inscreve aqui embaixo. Compartilha também com seus amigos, pro galera conhecer o caminho literário. E se você quiser mais informações a respeito de livros, você acessa o blog ValerumLivro. Até a próxima! Até a próxima!